O Coletivo Tiboetnus é um grupo que está em vias de completado em seis anos. Nós trabalhamos com artes integradas, principalmente música e dança, mas também com interfaces com artes usuais, vídeo, etc. Ednotron, o termo em si, ela remete à ideia de raça, de povo, e esse link com a era digital, com a era eletrônica. E as metáforas que a gente explora no curso, as metáforas do voo, dos gritos, das diásporas, do qual, inclusive, as danças urbanas, que é o foco principal do nosso trabalho, tem sua razão de ser. São as estruturas corpóreas, as sintaxes corpóreas das danças urbanas, nós exploramos para respeitar junto com as artes marciais alguns elementos de danças populares. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL